O noivo chegou? Mãe! Mãe! O Vitória já está vindo. Nós vamos servir o jantar, não? Não, mãe, mas cadê o noivo? Ai, que esquisito. Não, festa de noivado sem noivo. Deve ter havido algum contratempo e o noivo se atrasou. Ainda bem que já tem o meu aqui. Ao meu lado, garantiu. Ah, chegou o senhor cozinheiro. Sim, vespa. Bom, é hora de servir o jantar. Servir o jantar? Como? Cadê o noivo? Olívia, vejo que está em dificuldades. O noivo não chegou. Se eu puder fazer alguma coisa para ajudar. Eu agradeço, mas está tudo bem. Pode voltar para o seu lugar. E o noivo? Ela disse que está tudo bem. Ai, eu sabia. Vai dar tudo certo. Rafael, sabia o que eu ia fazer. Esvinhei. Ah, não. Atenção. E aí? Bom, eu convidei todos vocês aqui essa noite para o meu noivado. Sim, o meu noivado. E eu estou muito feliz. Estou muito feliz. E cadê o noivo? Está doida. A separada está doida. Você é o ouvir, viu? Ouvir, mas eu não estou doida, não. Eu vou ficar noiva hoje do homem mais decente, mais maravilhoso desse mundo. E quem será esse primor? Sim, sim. Oh, silêncio, cozinheiro. Silêncio. Se quiser, eu vou para a cozinha. Fica aqui. Faz questão. Faz questão de nada. Isso. Aqui, ó. Fica aqui. Fica aqui. Vem, ó. Levanta. Vem pra cá que eu sou a patroa. Oh. Com paciência. Bom, voltando ao mais importante. Eu escolhi um homem que foi feito pra mim. Ele é bravo, briguento. Mas é decente. Até fingiu que não gostava mais de mim pra eu recuperar o meu filho. porque ele achava que estar longe de mim seria melhor. Ah, ele é teimoso. Ele fala grosso. É, mas é o meu amor. Se vocês querem saber quem ele é, vejam. Ele está aqui, na nossa frente. Ele sempre esteve aqui. Ele sempre esteve. No meu coração. Vitório. Vitório. Quer casar comigo? Aceita casar comigo, Vitório? Olívia. Tudo isso é pra mim? É. Só pra você. E? E... e? Boice. Ve monta. É isso mesmo, meu amor. É. 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 Ó. É. É. O que foi, Vitória? Já se arrependeu? Olivia, com esse jantar, nós fomos à falência.